Coisa absurda, senhor. Essas coisas absurdas que eles inventam todo dia, não tem critério. Eles são capazes de dizer que você nasceu mulher e depois vira homem. Eles são capazes de dizer que a vaca voa. Essa última fala do petista desagradou a comunidade LGBTQIA+, que o acusou de transfobia.